Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje nós vamos estar confeccionando essa flor super fácil, bem rapidinho de confeccionar, bem econômica, que dá para você utilizar suas sobrinhas. Na videoaula de hoje a gente vai estar confeccionando essa flor e também eu mostro como fazer aqui, ó, esses raminhos aqui de folhinhas, tá? E também já saiu a videoaula dessa folha para aplicação maravilhosa natalina, que também vai estar disponível no canal. Para a gente estar utilizando aí para fazer as nossas aplicações em barradinhos ou até mesmo em tapete fazendo com o fio mais grosso. Na videoaula eu te dou dicas como deixar as pétalas bem assentadinhas, tá bom? Utilizei uma pérola aqui maior, que deu o maior charme nessa flor linda e fácil. Então, se você gosta aqui dos nossos vídeos, eu quero pedir o seu apoio, que é muito importante, que é deixando o like, deixando o comentário, né? Que seja um emoji bem rapidinho para estar apoiando o nosso canal. Para a videoaula de hoje eu utilizei linha Anne, tá? Mas dá para você também fazer na linha de seda. E lembrando que eu utilizo a agulha número 2 e vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário a videoaula da folha. E em breve também vai sair aí modelos de barrado para a gente estar utilizando essas peças. Então, vamos para o nosso vídeo de hoje e uma boa aula a todos vocês. Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo. Eu vou começar fazendo o anel mágico. Se você não consegue fazer, você pode fazer 5 correntes e fechar, que dá certo, tá? Fiz aqui o anel mágico, eu vou subir mais duas correntes para ficar a altura de um ponto alto. Eu vou laçar o fio e vou trabalhar aqui, ó, pegando os dois fios do anel mágico e vou fazendo pontos altos. Aqui eu vou precisar de um total de 16 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais aqui, ó. Então, aqui eu já tenho 5, 6... Fiz aqui, ó, os 16 pontos altos. Vamos conferir. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vou fechar aqui esse anel mágico. E vou fechar aqui essa carreira, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. E vai ficar assim, ó. Vou subir 3 correntes, que vai ser a altura de um ponto alto. E vou subir mais 4. 1, 2, 3, 4. Que vai ser a de separação. A gente vai ficar com 7, né? Laço o fio e vou voltar aqui, ó, nesse mesmo lugar do ponto. E faço mais um ponto alto, ficando com um Vzinho. Separado aqui, ó, por 4 correntes. Faço 2 correntes de separação, laço o fio e vou pular um ponto alto próximo e venho no seguinte. Faço um ponto alto, 4 correntinhas de separação, laço, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Formei aqui, ó, outro Vzinho. 2 correntes de separação. Laço o fio, pulo o próximo ponto alto, venho no seguinte e vou repetir, ó. Um ponto alto, 4 correntes de separação, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Então, a gente vai fazer essa sequência por toda a volta. E vamos ficar com 8 Vzinhos desse. Eu vou adiantar o meu e volto aqui com vocês pra gente continuar. Cheguei aqui no finalzinho, fiz as duas correntes de separação, agora eu conto aqui, ó, a terceira correntinha. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, agora eu venho aqui, ó, dentro do Vzinho. Faço um ponto baixo e subo mais duas correntes pra dar a altura de um ponto alto. Laço, e aqui eu vou trabalhar mais três pontos altos pra gente ficar com um total de quatro. Fiz aqui, fiquei com quatro pontos altos, eu vou subir quatro correntes. E vou fechar um ponto picô, ó. Venho, pego essas duas alcinhas aqui do ponto alto e fecho com um ponto baixo. Laço, volto dentro do Vzinho e faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Agora, aqui, a gente vai trabalhar nesse ponto alto aqui, ó, do Vzinho, tá? Só que a gente vai trabalhar descendo, preenchendo com pontos altos. Então, daqui, ó, eu vou laçar o meu fio, vou fazer bem devagar, tá? Pra vocês verem. Lacei o fio e vou pegar aqui, ó, esse ponto alto aqui da lateral do Vzinho. E vou dobrar assim, ó, pra facilitar pra mim trabalhar nele, tá? Que a gente vai preencher pontos altos. Então, ó, dobrei. Veja que eu tô pegando o ponto, ó, o ponto alto. E aqui, eu vou fazer seis pontos altos, ó. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos, ó. Agora, a gente vai soltar aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Trabalhei nesse ponto alto do Vzinho. E aqui, ó, pra seguir em frente, a gente vai ter essas duas correntinhas de espaço e o próximo Vzinho. Daqui, eu já vou trabalhar no próximo Vzinho. Então, eu vou começar já aqui, ó, nessa lateral do Vzinho. Que aí, eu vou trabalhar mais seis pontos altos e já subo aqui, ó, pra fazer essa parte aqui. Então, vamos lá. Laço o fio, dou uma girada, ó, nela. E venho aqui, ó, nesse ponto alto próximo do Vzinho. Eu vou entrar aqui, ó, vou dobrar também pra facilitar. E vou trabalhar aqui um ponto alto. Quando eu fizer o ponto alto aqui, eu já venho aqui, ó. Sabe esse ponto alto aqui, ó, que a gente fez? Esse último ponto alto da outra lateral que a gente acabou de fazer? Bem aqui, ó, no último ponto alto. Esse aqui é o primeiro que eu fiz agora e tem esse último. Eu vou entrar nele aqui, ó, com a laçada na agulha e faço um ponto baixíssimo. Só pra dar uma estabilidade pra unir mais uma pétala com a outra, ó. Faço um ponto baixíssimo. Laço e vou voltar a trabalhar os pontos altos, ó. Quando for nas próximas pétalas, eu mostro melhor, tá? Vou mostrando e vocês vão vendo, ó. Veja que eu fiz tipo uma união, ponto alto com ponto alto. Aqui eu vou seguir, vou fazer os seis. Fiz o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Ó, tá vendo que ficou unido aqui? Porque eu fiz um ponto baixíssimo unindo os dois finalzinhos da pétala. Fiz aqui os seis pontos altos. Laço e venho aqui, ó, nas quatro correntinhas aqui em cima do Vzinho. E vou fazer mais quatro pontos altos aqui. Três. E quatro. Vou subir as quatro correntes. Fecho o ponto picô. Laço, volto no mesmo lugar e faço mais quatro pontos altos. Deixa eu puxar mais fio aqui. Vou terminar o lequinho, né? Vou fazer mais quatro pontos altos. Três. E quatro. Olha só. Aqui a gente tem a metade de uma pétala. Porque o outro, a metade, a gente vai fazer quando a gente fechar, vem pra fechar. Aqui, ó, eu já fiz um lado. Fiz o outro. Agora, eu vou descer desse outro lado aqui, ó, do Vzinho. Terminei o lequinho aqui. Fiz os quatro pontos altos. Laço e vou descer aqui, ó. Nesse ponto alto do Vzinho da lateral. Vou fazer seis pontos altos. Quatro. Cinco. E seis. Agora, a gente vai fazer aquela união com o ponto baixíssimo, ó. Igual a gente fez aqui, ó. Vou vir nesse último ponto alto aqui, ó. Olha só. Esse último ponto alto aqui. E vou entrar e fazer um ponto baixíssimo, ó. Você põe a pétala de frente pra você. Vem aqui, ó. Nesse último ponto alto, pego a alcinha aqui de cima. E fecho aqui um ponto baixíssimo. Pra minha pétala fazer isso aqui, ó. Ela fechar mais. Fiz aqui o ponto baixíssimo. Faço uma correntinha aqui apenas. Laço. Dou uma girada nela, ó. E venho aqui pro outro Vzinho, ó. O outro Vzinho à frente. Vou entrar aqui, ó. Nesse ponto alto do Vzinho, tá? Vou entrar aqui com a agulha. Vou dobrar pra facilitar pra mim trabalhar, ó. E vou fazer aqui os seis pontos altos. Fiz um ponto alto. Fiz dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos altos aqui, ó. Pegando na lateral. Agora, a gente vai fazer o lequinho aqui, ó. De quatro pontos altos. Faço os quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Subo quatro correntes. Corrente. Faço o ponto picô. Laço. Volto no mesmo lugar. E faço mais quatro pontos altos. Tô fazendo bem devagar, tá, pessoal? Bem explicadinho. Pra todo mundo conseguir fazer. Ó. Tá vendo que a pétala, ela fica fechadinha, ó. Se você não quiser fechar com ponto baixíssimo, você pode seguir fazendo normal. Que também dá certo. Só que eu achei esse detalhe mais bonitinho. Laço o meu fio. E agora, eu venho aqui, ó. Nesse ponto alto aqui, do Vzinho. Dobro. Pra facilitar. Faço os seis pontos altos. Três. Cinco. E seis. Terminei os seis. Terminei os seis. Venho aqui, ó. Nesse ponto alto. Esse primeiro aqui. Pego aqui, ó. As duas alcinhas dele, ó. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Uma correntinha. Laço. E venho aqui, ó. Para o próximo Vzinho à frente. E vou entrar aqui. Quando chega essa parte aqui, é bem chatinha, tá? Porque fica bem apertadinho. Mas é só você dobrar o Vzinho. Que facilita, ó. Pra você pegar aqui na lateral do ponto. Faço um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aí, agora aqui, eu vou fazer o lequinho de quatro pontos altos com picô. E olha só. Ela vai ficando assim, ó. As pétalas, ó. Ela até junta mais aqui, ó. Fazendo esse detalhe do ponto baixíssimo. Porque aí, ela vai ficar assim, ó. Olha só como que vai ficar, ó. Fazendo o ponto baixíssimo. Vai ficar uma covinha aqui dentro, ó. Do miolinho. E aqui, você vai por pérola, né? Ó. Colocar uma pérola. Dá até pra colocar uma pérola maior. Que vai dar mais destaque, ó. Então, eu vou adiantar aqui uma. Eu vou fazer as minhas oito pétalas, tá? E volto já com vocês. Pra gente continuar. Olha só, pessoal. Voltando aqui, ó. Já finalizei, tá? Todas as pétalas. Ela fica bem desarrumada, ó. Que a gente tá pegando, tá dobrando, né? Então, ela fica bem desajeitada. Fiz aqui a última lateral, ó. Dessa última pétala. Fechei aqui, ó. A pétala com um ponto baixíssimo. E fiz uma correntinha. Laço. E venho aqui, ó. Vou trabalhar nessa lateral da primeira pétala. Que a gente fez só um lado. Agora, a gente vai finalizar, ó. Então, lacei. Venho aqui nesse ponto alto do Vzinho. Vou dobrar ele aqui, ó. Pra facilitar. E vou fazer o meu primeiro ponto alto, ó. Fiz o primeiro ponto alto. Lembra que a gente tá fechando a pétala assim? Então, aqui eu já tenho que fechar. Porque aqui eu vou subir pra cá, né? Então, eu venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto. Pego aqui em cima do ponto alto. Fecho com um ponto baixíssimo, né? Venho aqui, ó. E fecho com um ponto baixíssimo. Dou uma apertadinha. E daqui eu laço, viro, ó. Pra voltar. Pra trabalhar nesse ponto alto aqui, ó. Então, eu já fiz um ponto alto. Faço o segundo. Terceiro. Quarto. O quinto. E o sexto. Agora, eu venho aqui, ó. Na terceira correntinha. Onde a gente iniciou. E fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o meu fio. Deixando um espaço pra me esconder, tá? Esse fio. Aqui eu não vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Um ponto baixo. Uma correntinha, né? Pra finalizar. Vou apenas soltar aqui, ó. Puxar. Vou dar uma apertadinha aqui. E venho nesse próximo ponto, ó. Entro por trás com a agulha. E puxo esse fio aqui para trás, ó. Puxei, ó. Pra não ficar nem um nozinho aqui, ó. Na pétala, tá? Então, não faço correntinha. Puxei apenas aqui para trás. Aqui, ó. Você pode vir nas alcinhas. E vai escondendo. Entre os fios. Eu gosto de fazer uma correntinha, ó. Dou uma apertadinha de leve. E venho escondendo, ó. Depois é só cortar o fio. Passar um pinguinho de cola, se tiver. Faz uma correntinha apenas, ó. Pra não ficar nozinho. Dá uma apertadinha. E vai escondendo. Porque aí não tem perigo de soltar. Ó. Não fica nozinho nenhuma. Mostra. Fica um remate bem legal. Então, aqui a gente finalizou. Olha só. Fazendo ponto baixíssimo, ó. Ela vai unindo uma na outra, ó. Fica esse detalhezinho. Agora, é só você dar uma arrumada aqui, ó. Puxando. Juntando pétala com pétala, ó. Se você quiser. Pra ela ficar mais durinha. Mais em pézinha as pétalas. Porque a gente tá trabalhando com fio. Fino, né? Então, ela fica mais molinha. Você pode dar um pingo de cola aqui, ó. Pra ela ficar bem juntinha, assim, ó. Eu faço isso também, tá? Coloco um pinguinho de cola entre uma e outra e gruda. Mas, ela, ó. Dando ajeitadinha, ela fica bem bonitinha. Tá vendo como aqui ela fica bem fechadinha? Muito linda essa flor. E ela é bem facinho. Aqui, ó. Olha só. Aqui do lado avesso. Ela vai ficar essa alcinha aqui, ó. Entre uma pétala e outra. Se você quiser, você pode fazer correntinhas. Aqui, ó. Ou lequinhos pra fazer aqui a folhinha. Se você quiser fazer lequinhos. Como eu vou aplicar a flor com as folhas. Eu vou precisar só da florzinha, assim. Aqui você fecha o anel mágico. Se quiser pôr uma pérola, ó. Também fica bem legal. Mas, essa alcinha aqui, ó. Se você quiser, você pode fazer folhinhas, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o detalhezinho aqui. Vou pegar aqui outra cor. Vou dar duas laçadas aqui na agulha e venho aqui atrás, ó. Vou entrar nessa alcinha. Faço um ponto baixo. Vou dobrar as pétalas pra baixo pra trabalhar melhor. Aqui, eu vou fazer cinco correntes. Volto dentro da alcinha, um ponto baixo. A gente fica, ó. Como se fosse com um ponto picô. Mas, é uma alcinha, ó. Agora, eu vou fazer oito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto na alcinha, um ponto baixo. Agora, eu faço cinco novamente. Volto, um ponto baixo. Agora, aqui, eu faço três correntes. E venho aqui, ó. Já na próxima alcinha aqui, entre uma pétala e outra. Um ponto baixo, onde eu vou repetir. Aí, aqui, ó. Ele vai ficar esse detalhezinho, ó. De folhinhas. Olha só que lindinho que fica. Aqui, se você quiser fazer maior, você pode fazer maior também, tá? Então, ela fica bem bonitinha aqui, ó. Bem delicada. E vai repetindo, ó. Em todas as alcinhas, as mesmas coisas. Se você quiser fazer uma folha maior... Você pode fazer lequinhos, ó. Faz as três correntinhas aqui inicial. Porque aqui, a gente vai ter o ponto baixo. Faz as três correntes. Laça. Faz um ponto alto. Dois. E três. Ficando com quatro. Vou subir três correntes. Fecho o ponto picô. Volto. Faço mais três pontos altos. Caiu o lequinho, ele vai ficar como se fosse uma folhinha. Tô dando só opções pra vocês, tá? Faz duas ou três correntes. E vem aqui, ó. Já no próximo. Aqui, você pode até prender aqui, ó. Faz uma correntinha apenas. E prende aqui atrás, ó. Pegando duas alcinhas aqui atrás da pétala, ó. Prende com um ponto baixo. Uma corrente. E já vem para o próximo espacinho aqui, ó. Do outro lado. É só repetir o lequinho, ó. Três pontos altos. Quatro, né? A gente tá fazendo quatro. Quatro pontos altos. Sobe três correntes. Fecha o ponto picô. E faz mais quatro pontos altos. Se você quiser a folhinha maior, você pode fazer o ponto alto duplo. Uma correntinha, ó. Venho aqui atrás da pétala, pego duas alcinhas. Um ponto baixo, uma correntinha, laço. E já venho para o próximo espacinho aqui atrás, ó. E olha só, vai ficando uma folhinha, ó. Por trás das pétalas. Se quiser a folhinha maior, você pode fazer o ponto alto duplo ou triplo, tá? É opções que eu tô dando aí pra vocês. Ou deixa só com aquela folhinha lá mais delicada. A folhinha, pessoal, que a gente vai tá utilizando nessa aplicação, eu vou deixar a videoaula separada, tá? Pra vocês. Então, hoje vai ser a videoaula só da florzinha. Que a gente já finalizou aqui, ó. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, deixa o like. Deixa aquele comentário, que é muito importante aqui para o canal. E logo mais vai sair o barrado pra gente tá aplicando essa florzinha maravilhosa. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.